Atenção pra essa notícia. Cerca de 100 quilos de produtos de beleza vencidos foram apreendidos em Anápolis. Pra saber onde essa mercadoria foi encontrada, eu vou conversar agora com o Pedro Henrique Fonseca, do Procon de Anápolis. Pedro Henrique, bom dia, obrigada por atender aqui a essa nossa ligação. Conta pra gente como é que vocês conseguiram encontrar essa mercadoria. Foi alguma denúncia? Bom dia, Manuela. Bom dia a toda a audiência aí do Goiás no Ar, TV Record. Bom, o Procon agiu de ofício, recebemos algumas denúncias de alguns consumidores e assim fizemos uma grande programação, um intenso ato fiscalizatório em barbearias, salões de beleza, algumas clínicas de estética, esmalterias e outras redes aí que fazem e prestam serviço de beleza, tanto masculino quanto feminino. É importante destacar que os agentes fiscais se surpreenderam também a quantidade de produtos vencidos. Um exemplo dele, teve um estabelecimento que a gente aprendeu um esmalte vencido desde 2018. Então, o que a gente percebe com isso e até o próprio Código de Defesa do Consumidor prevê no seu artigo 18, parágrafo 6º, é que os produtos cujo prazo de validade estejam vencidos são impróprios ao consumo, podendo causar inclusive lesões da saúde dessas pessoas. Então, a dica é que o consumidor possa ficar vigilante e inclusive verificar não só na compra, mas às vezes você vai no salão pra fazer uma escova no cabelo e verificar quando for lavar esse cabelo, qual esse produto tá sendo utilizado no meu cabelo. Será que esse produto tá vencido? Então, não é problema nenhum você questionar e pedir pra verificar a data do vencimento desses produtos. Ô Pedro Henrique, vale a gente fazer esse alerta pras pessoas sim? Porque muitas vezes quando você vai a um salão, por exemplo, né, às vezes você paga por um produto X pra lavar o cabelo, tem um produto mais caro, um produto mais barato, em muitos estabelecimentos se cobra o produto, se cobra o lavar o cabelo, a lavagem do cabelo. Então, assim, eu acho que vale a gente orientar porque às vezes o produto pode estar vencido e às vezes pode não ser aquele produto que tá lá dentro daquele frasco também, né? Perfeito! Cabe também verificar e verificar inclusive a qualidade desse produto, todas as informações que constam naquela embalagem pra verificar se procede e se bate com a embalagem que tá sendo ali comercializada. E aí, nesse caso lá desse estabelecimento em Anápolis, o que que acontece? Então, foi apreendido, todos os produtos que estão vencidos foram apreendidos, dessa forma vai ser instaurado um processo de ofício pra apuração da prática infrativa, respeitando o princípio do contraditório da ampla defesa, as empresas terão prazo de 20 dias pra apresentar a sua defesa, mas provavelmente essas empresas serão autuadas conforme a legislação vigente. Mas o estabelecimento continua aberto funcionando? É, interdição, não vemos motivo pela interdição, mas as apreensões foram realizadas e as multas serão com certeza lavradas. Obrigada, viu, Pedro Henrique, parabéns pela ação aí de vocês. O local, então, não foi intelectado, mas sem dúvida é uma vergonha pro comerciante e isso pega mal, né, pra imagem, porque as pessoas que vão lá agora vão ficar com medo do que está sendo oferecido pelo comércio ali em Anápolis. Vale alerta pra todo mundo, tá bom? Obrigada mais uma vez, viu, Pedro Henrique? Obrigada, viu, Pedro Henrique?